Feriado hoje, serviço finalizado hoje aqui em vermelho e matrase. Uma tela removível, guarda o tela é esse aqui ó, pra tirar só levantar pra cima e conseguir removê-la. A abertura do fechão aqui do vidro fica normal, não atrapalha em nada. Aqui ó, o quadro e a tela. Aqui a janela da cozinha, a janela da sala, o quadro dela e aqui tem escovinha. E aqui, como tamanho maior, foi feito em duas. A janela da cozinha tem escovinha e no meio também, mas tava removido. A abertura e fechamento do vidro fica normal, não atrapalha em nada. Claridade, o enteração interno fica normal. Qualquer dúvida, orçamento telefone 9 96 92 69 61. Está na cozinha. Está no pelo pelo. F callsinha.